Fala, galera! Bem-vindo ao canal da Rádio Futebol na Canela no YouTube. Antecipadamente, peço para você se inscrever, curtir e compartilhar esse conteúdo. Pois é, União conquistou de novo o Campeonato Sumatogrossense Sub-20. Contando com dois erros grotescos, um do goleiro Jarno e outro do defensor. 2x0 para o União no tempo normal e o pentacampeonato consecutivo, o sexto da história, se igualando ao Sene. Antes do jogo até, nós tivemos um debate na cabine de imprensa entre os companheiros da troca do goleiro do Eviema. O Matheus fechou o gol no jogo em Eviema e ele substituiu o Jarno, que foi o goleiro titular durante a competição. E o Eviema só conseguiu o resultado de vitória e só trouxe a vantagem para o Campo Grande, graças à grande atuação do goleiro Matheus, que voltou à posição anterior e o Jarno voltou à titularidade. E foi protagonista de um erro grotesco, bizonho, que proporcionou a abertura do placar e mudou totalmente a dinâmica da partida. O Eviema era bem melhor naquele momento do jogo e aí, 1x0 na frente, o União pôde, ainda na etapa inicial, reverter a desvantagem. E no segundo tempo, numa boa saída, boa reposição do Marcos André, goleiro do União, o Bento, que tinha acabado de entrar, ganha da zaga, toca para o Vitor fazer o gol do título. É importante dizer, muita gente teve a impressão que o Eviema merecia o título por ter sido melhor durante boa parte do primeiro tempo. Isso é verdade do Eviema ter sido melhor no primeiro tempo. Mas nos 180 minutos, ninguém fez o goleiro trabalhar como o União fez. O que o Matheus fez em Eviema foi um absurdo. Então, somando os dois jogos, de fato, o União foi muito melhor nas oportunidades e na criação. O Eviema teve melhor postado, teve posse de bola, teve oportunidades para concluir e fazer o Marcos André trabalhar. Mas não teve, assim, nenhuma grande chance perdida no jogo de Campo Grande. Teve melhor controle, domínio das ações até levar o gol. Mas ter sido melhor nos dois jogos não foi. O Eviema não foi melhor que o União. Nos dois jogos, o União mereceu ficar mais uma vez com o título. Após o jogo, eu conversando com alguns torcedores, muita gente disse que o pessoal em Eviema, da radioativa, alguém teria pedido que eu me retratasse sobre o que eu falei que não deveria ter jogo no Saraivão. Eu não vou, não tenho por que me retratar. É a minha opinião. O Saraivão não tem condição de segurança para jogos. É muito raro um campeonato que não tenha confusão no Saraivão de Eviema. Esse campeonato não teve. O Sub-20 na Série A teve. Então, eu não retiro uma linha do que eu falei. Se a Federação de Futebol fosse séria, não permitia jogo no Saraivão por falta de segurança. Não retiro uma linha disso. Não é porque não teve confusão no Sub-20, lá em Eviema, que o estádio é seguro. Nós temos inúmeros casos de árbitros agredidos, de carro depedado, de torcedor que quase morreu, por falta de segurança. Então, não tem por que eu, Thiago, faria me retratar. Se nos próximos 10 anos, porque Eviema está aí desde 2007, são 16 anos. Se nos próximos 16 anos a gente tiver uma sequência de campeonatos sem ter confusão no Saraivão, eu posso mudar de opinião. Por enquanto, foi uma exceção à regra o que aconteceu no Sub-20, não ter tido confusão no Saraivão. Parabéns à União. Precisa de muita coisa para a Copa do Brasil e para a Copa São Paulo do ano que vem. A gente sabe, falamos disso no programa, no Música, Futebol e Cerveja, do último sábado. Mas é o rei da categoria Sub-20, é quem paga o preço e é quem, dentro de um curto espaço de tempo, poderá colher o que está plantando. Curta, compartilha e se inscreva no canal, aqui tem opinião.